Olá meus amados, como é que vocês estão? E aí, depois dessa prova, esse período que vocês passaram de provas, atividades, enfim, a gente sabe que foi um período muito difícil para vocês, apareceram alguns alunos aí que não estavam assistindo as aulas, isso é muito bom, mas assim, eu quero falar para vocês que eu me surpreendi com o resultado, principalmente do nono ano, porque no nono ano eu tive o maior número de alunos que fizeram a prova. E como eu sempre faço no ensino presencial, a correção da prova, então eu vou trazer a correção da prova de vocês em duas etapas, tá bom? Os vídeos dessa semana vão ser a correção da nossa prova, que eu vou dividir em duas etapas, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês, aqui, quais foram as questões que vocês mais erraram, quais foram as que vocês mais acertaram, tá bom? Então acompanha aqui comigo, aqui é a provinha de vocês com as respostas, aqui tem o nome dos alunos e tal, e aqui tem a porcentagem do pessoal que fez, né? Então nós tivemos aqui 42% nono B, foi a turma que mais respondeu, mais fez as avaliações, né? A que menos fez foi a do C, infelizmente, e eu queria chamar a atenção de vocês para isso, tá? As turmas do C, tanto o sétimo como o nono, tem deixado um pouquinho a desejar, tá? Nas atividades, na participação, na avaliação, então tome cuidado com isso, porque as atividades valem frequência, a interação vale ponto de qualitativo, e o pontinho de interação ajudou muita gente, junto com o qualitativo. Porque eu ia fazer uma prova valendo 10 pontos, né? Mas eu resolvi fazer 8, né? E dar o qualitativo de vocês, né? Isso ajudou demais, muitas pessoas, tá? Então, ó, veja aqui comigo, ó, aparece sim pra mim, né? Cada questão e o gráfico, né? Essa barrinha que tá, veja aqui, a resposta correta, tá bom? E ela tá maior do que essas outras aqui, porque quer dizer que o maior número de alunos respondeu, né? Correto. Se você observar aqui, ó, de 75 respostas, né? 70 respondeu corretamente, isso é muito bom. E isso aqui, essa primeira questão é sobre interpretação textual, tá? Então, assim, mostra que vocês estão muito bem em interpretação textual, tá bom? Aqui nessa segunda, ó, as palavras, use, leverage, etc, tá, tá, ó, vejam bem aqui, ó, também, ó, o verdinho. A que você teve mais, a que vocês tiveram mais problema foram essas, ó. Quando essa barrinha aqui tiver quase, ou na metade, né, 50%, ou enfim, próximo da maior, significa que vocês tiveram maior número de erro, ó. Essa barra cinza aqui, por exemplo, ela passou da verde, ou seja, a maioria dos alunos erraram. Então, assim, olha só, de 75 respostas, só 26, tá aqui, ó, 26 acertaram. Isso é um número muito grande. Essa outra também, vocês tiveram problema. Então, como eu tive a análise desses gráficos aqui, né, eu fiz uma análise aprofundada. Olha isso daqui, de, ó, quase igual as barras aqui, ó, quase iguais, ó. Presta atenção, de 75, 36 acertado. Então, assim, foi complicado. Aí, tem uma diferençazinha aqui, né. Aí, eu escolhi, né, escolhi não, vou fazer, eu ia escolher algumas. Aí, eu mudei de ideia. Então, eu vou, é, é, corrigir com vocês em duas etapas, tá bom? Vou fazer uma leitura do texto e tal, tá bom? E aí, a gente vai, tá resolvendo a interpretação, as questões de interpretação e as outras, vai dividir em duas etapas, né, no caso. E uma atividade final. Quando eu digo uma daily routine, quer dizer, minha rotina é diária, que acaba sendo uma coisa bem redundante. Rotina já é uma coisa diária, né? É uma rotina, pode nem ser diária, na realidade. É uma coisa que você costuma. Eu tô me corrigindo agora. É uma coisa que você, é, tem o costume de fazer, entendeu? Então, olha só. Aqui, eu descrevi um texto, fiz um texto, né, a pessoa tá descrevendo como é que, é, é, ela faz as coisas, né. Então, assim, aqui se trata aqui de uma professora de escola pública de Terezinha. Então, olha, vamos aqui acompanhar. I am Maria, né, tá dizendo o que que é Maria. I am an English teacher, isso aí você já manja de... Eu sou professora de inglês at a public school em Terezinha. Ela é uma professora de inglês, então o texto é bem facilzinho, vocês estão percebendo. É uma professora de inglês na escola, aqui no Piauí, né. Aí, diz assim, I wake up at sábado no clock. A gente, quando tem assim, o clock, quer dizer que é sete horas em ponto, quer dizer que é pontual. At a clock, quer dizer que é oito horas, enfim, né. É, quando ele diz assim, I wake up, eu me levanto, eu acordo. E aí, eu coloquei aqui pra vocês o vocabulário, né, bonitinho, ó, pra ajudar vocês. O vocabulário ajudou muito, eu tenho certeza que ajudou muito. Então, vamos lá. I wake up, né, I wake up at seven o'clock. I make a cup of coffee, eu faço uma xícara de café. I have a shower and get dressed, tá dizendo, eu tomo banho e me visto, get dressed. I usually wear jeans, tá marcadinho, né. Eu geralmente uso jeans and blouse in the summer e blusa no verão. Or skirt and a blouse, ou saia, ou uma blusa. I pack my bag with all my teaching materials. Eu organizo, eu ajeito, eu arrumo a minha bolsa com todo o meu material, né. Teaching, material de ensino, né. Material didático. Então, I drive to school, eu dirijo até a escola, né. Where I teach the English, onde eu ensino inglês. Classes start at 7.30 a.m. Então, a aula, ela começa sete e meia. A.m. Essa parte aqui, ó, a.m. Quer dizer que é pela manhã, é antes de meio-dia. Antes de meio-dia, o que é chamado, né. Antes de meio-dia, tá bom? Quando eu tivesse a.m., é antes de doze horas. Se eu tivesse p.m., que é p.m., é depois de meio-dia. Ou seja, tarde e noite, tá. Se atentem pra isso, tá. Porque isso é muito importante na interpretação. It ends at all. 16.30 p.m. Na realidade, essa aula não é nem pra ser 16.30. Na realidade, era pra ser 4. Vem aqui nesse texto, tá até errado isso. Mas, enfim, deu pra entender que é a tarde. Por que, professor, tá errado? Porque se eu tenho aqui, ó, 4.30 e eu tenho p.m., Quer dizer que já é a tarde, então fica subentendido. Eu uso 16.30, quando eu não preciso usar esse p.m., tá bom? Então, seria 4.30, bem aqui. I have lunch at 12 o'clock. Eu almoço. I have lunch. Eu almoço às 12 horas. Eu como alguma salada e bife quase todos os dias. Então, quase todos os dias. Então, rotina vem, né? Bife e salada quase todo dia, né? Aí, continuando. Aí, ela diz assim. I sometimes do some shopping before I walk back to school. Eu, às vezes, sometimes do some shopping. Faço uns comprinhos. Antes de voltar para a escola. Né? Pronto. Esse era o nosso texto. E a gente vai voltar aqui, né? Quando a gente precisar. Então, preste atenção. Vocabulary. O nosso vocabulary. Tid, ensinar. Wake up, acordar. Have a shower, tomar banho. Make, fazer. Wear, usar. Wear é muito usado no sentido de roupa, vai vestir. Wear, tá bom? Pack, arrumar. Drive, dirigir. Have lunch, almoçar. E walk, caminhar. Né? A primeira perguntinha que eu tinha aqui era de acordo com o texto. Maria está. Aí, eu leio o texto. E a questão assim me responda corretamente. Atenção. Apenas uma resposta correta. O que é que Maria está? Aí, lá vai. Descrevendo sua rotina diária. É o primeiro, né? Descrevendo sua rotina diária. Ela está falando. Pera aí, deixa eu marcar bem aqui. Ela está. Falando sobre o filme que ela assistiu. Tem falando sobre o filme? Ela está justificando a falta na escola? Não, gente. Então, essa não foi à toa que foi a questão que vocês mais acertaram. Porque a resposta correta é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. A resposta correta é a primeira. Tá bom? Então, vamos aqui. Próximo. Isso é muito fácil, né? Muito fácil, gente. Por isso que vocês acertaram. Vocês são tops. As palavras usually, tá bom? Usually, everyday, sometimes, presentes no texto são. Gente, essas palavras, elas são o quê? A gente vem trabalhando isso há semanas. Usually, geralmente, everyday, todos os dias, sometimes, quer dizer às vezes, como eu traduzi aí no texto. Elas são verbos? Elas são verbos? Elas são substantivos? Adverbios de frequência? Pensa aí. Elas são, gente, simplesmente adverbios de frequência. Então, ó, geralmente, você usa, né, pra dizer que você tá, é, fazendo uma coisa não com tanta, não sempre, mas com uma frequência X, né? Everyday, todos os dias. Sometimes, às vezes. Sometimes é muito parecido com usually. Muito parecido com usually. Então, a resposta correta, galera, é essa daqui. Adverbios de frequência. Certo? Então, não é muito difícil. É super fácil. Vamos lá. Próxima. Olha aí. O que é que ela diz aqui? A seguinte frase. I drive to school. Está. Gente, isso é muito simples. I. Sujeito. Drive. Dirigir. Vocês lembram que eu tô falando com vocês sempre no presente simples, que o verbo, quando eu tá no presente simples, ele vem na sua forma básica, ou então vem com o acréscimo do S, S e S. As situações que ele vem com S, S e S, são aquelas que são da terceira pessoa do singular. He, she, it. Aqui não é he, she, it. Aqui é o pronome I. Eu, primeira pessoa. Então, assim, I drive. Então, tá bem na cara. Então, o verbo está na sua forma básica. Ele vai estar, vamos aqui, no... Ele está no passado simples? Presente simples? Ou futuro simples? Eu já dei a resposta. Né? Ele está no presente simples, galera. Porque o verbo está na sua forma básica. Então, se der uma questão, ó. Tá aqui, ó. Ele na sua forma básica. Drive. Tá bom? Uma coisa, gente, que eu percebi é que vocês estão com dificuldade de saber. Cadê o verbo? Onde é que está o verbo? Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação, viu? O verbo, geralmente, vem depois desse sujeito. E o adverbo também. Então, a gente vai fazer alguns exercícios para localizar isso, tá bom? Porque vocês sentiram muita dificuldade. Erraram besteira. Vamos pensar nisso direitinho, tá bom? Ok, vamos lá. Próximo. Na próxima questão, olha aí, ó. Bem facilzinho. Vou fazer essas duas. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Eu vou fazer essa da forma negativa, tá bom? E a gente divide, a gente termina com o próximo. Porque essa aqui está com presente simples. A gente faz o outro. No outro vídeo, tá bom? Aí eu explico bem direitinho. Ó. A forma negativa da frase, é, da seguinte frase. I am in English teacher at public school in Teresina, Piauí. É. Eu quero a forma negativa. Uma coisa que vocês têm que se atentar. Quando eu tenho o verbo to be na oração, certo? Em qualquer sentença, o verbo to be. Então, o que eu digo pra vocês? É que eu vou fazer a negativa com esse verbo to be e é que eu vou fazer a interrogativa com o verbo to be. Então, olha. Vejam bem. Localizem isso aqui, galera. Presta atenção. Ops. Olha isso aqui. A estrutura. I am. I am é o sujeito I, eu, am é o verbo to be. Então, como eu quero a forma negativa, galera, negativa, gente, é simples. Já expliquei isso pra vocês. Quando eu quero negar, eu só boto a partícula not. Quando eu tiver verbo to be. Então, essa questão é de presente pra vocês. Tá bom? Então, ó. Qual é a resposta correta? Vamos eliminar? Vamos eliminar. Vou botar aqui outra coisa pra vocês entenderem. Ó, aqui, ó. Depois do not, tem o don't. Hum, hum. É errado. Não é o don't que eu acabei de falar. É o quê? É o not. Né? Então, ó. Começou ali a terceira, ó. Not tá na frente, gente. O not não é na frente? O not, ele vai vir depois de quem, galera? Hã? Ele vai vir depois do... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pra vocês. Aqui. Ele vai vir, gente, depois desse verbo to be aqui, ó. Tá bom? Depois desse verbo to be, o local dele correto. Certo? Então, essa segunda aqui está errada por quê? Essa segunda está errada porque tem don't. Nesse caso, eu não vou usar o don't. Tá bom? O caso que eu usaria don't, era naquele que eu falei I drive. Né? I drive. Eu dirijo. Aí, no negativo, eu ficaria I don't drive. Beleza? Então, a resposta correta, que tá na cara, na cara, a resposta correta, é esse aqui, ó. Depois que eu expliquei, bonitinho, né, professora? Ela explica pra tudo mais fácil, né? Não, gente, né? Não é bem assim, não. I am not. Ó, a forma correta. Tá aqui. I am not. Ops. Deixa eu voltar aqui. I am not. Olha aqui, ó. Não era nem essa, mas tudo bem. Ó, pronto. Not vem depois. Certo? Entendido? Então, essa foi a nossa primeira parte da explicação. E agora, a gente vai pra nossa segunda parte. Tá bom? Então, estudem bem esse conteúdo, pra fixar na cabeça de vocês, pra gente não tá tendo que voltar tanto nesse conteúdo, que eu percebi o erro de vocês, mas é bom a gente voltar, né? Isso vai servir demais quando a gente volta no nosso presencial, a gente for fazer algumas atividades, ou seja, vão estar craque no presente simples. E vão estar craque também em diferenciar presente simples normal, comum, e aquele presente simples com o verbo to be. Não é verdade? Que é isso aqui que a gente tá falando. Certo? Então, se a gente parar bem aqui pra comparar, nessa outra bem aqui, eu vou voltar um pouquinho. Ó, essa questão bem aqui, você for parar pra comparar, você vai ver que não tem verbo to be. Olha aqui, ó. Ele não tem verbo to be. Então, assim, é isso que eu tô querendo mostrar a diferença pra vocês. Enquanto esse tem o verbo to be, esse aí não tem, esse aqui tem, ó. Então, são dois, são duas formas de colocar, tá bom? Essa diferença eu gostaria de falar pra vocês, tá bom? Pois até a próxima aula, bons estudos e tô morrendo de saudade de vocês.